Oi! Mauro Tramonte, e aí? A bola está chique hoje, hein? Tudo bem? Olha as pedras que essa moça está usando no pescoço. Olha as pedras, dá uma olhada nisso. Ô, Mauro! Olha as pedras, que pedras aí brilhantes. Espera um pouquinho, até eu fusca meus olhos, tanto que essas pedras brilham. Gostou? Tá chique? Vamos lá. Que bom! Você também tá chique hoje, viu? Não, nada! Esse terno aqui é de 1900. Não, mas eu gostei da gravata com a camisa ali, o contraste. Ficou legal. Ô, Vague Espanha, filho, vamos comprar a terno aí, que a coisa tá feia aqui, meu filho. Tá estiloso. Esse terno aqui é mais novo, que tem quatro anos e meio de idade. Vamos lá, Paulinha! Vamos lá! Uma abraza! Isabelle e a Débora, lá do bairro Goiânia, os nossos abraços, né? Como sempre, o Samuel Vieira, lá de Betim, também na região metropolitana, ligadinho aí com a gente. E o Rogério e o Miguel, filho dele. Obrigada, gente, pela companhia. Ó, recebo muitas mensagens, muita gente falando assim, vai mandar abraço pra mim. Calma, aos pouquinhos. É, gente, vai de olhada aí, porque é o seguinte, né? Tem muita gente falando abraço aqui. A gente agradece esse carinho imenso. Muito, muito. A companhia diária, obrigada. Valeu. Ô, Mauro, vamos começar falando da seleção brasileira? Vamos. Porque, olha só, gente, amanhã faz o amistoso contra o Catar, lá em Brasília. E o jogo é uma preparação para a Copa América. E neste momento, Mauro, não tem como falar da seleção sem falar do seu craque, do Neymar. Sim. Ontem, o técnico Tite deixou claro que talvez seja o maior desafio da carreira dele, mas que está bem confiante e disse para os jogadores que a equipe tem que estar acima de qualquer problema pessoal. Exatamente. Achei legal isso, né? E a expectativa é que o Neymar treine normalmente hoje à tarde. Boa notícia aí. E ainda nesta edição aqui do Balanço Geral, gente, vamos mostrar também o desdobramento do caso envolvendo aí o atacante. Isso, cada hora vem uma notícia diferente, cada hora vem uma bomba aí, então depois nós vamos falar. É claro que o Neymar não pode deixar que isso interfira aí, vai ter que jogar mesmo, né? Vamos ver aí como é que ele vai estar dentro de campo, né? Esse que é o negócio. Brasil e Catar. Um amistoso sem compromisso, né, Mauro? Mais um treino aí para a seleção? É um treino, mas olha, o Catar, apesar dele não ter uma seleção muito forte, eles têm aí tradição de jogadores, né? Naquele minário dos árabes ali, você sabe que tem gente que joga bem pra caramba, tem jogadores que despontam. Então, minha filha, eu acho que vai ser um bom jogo. Vai ser um joguinho bom, com certeza. Gente, bora falar agora do Cruzeiro que não vence as seis partidas, Mauro. E amanhã, a equipe precisa reencontrar o caminho das vitórias para avançar na Copa do Brasil. Contra o Fluminense no Mineirão, Mano Menezes conta com um jogador que gosta de jogo importante, um cara que sempre aparece nas decisões. Confira na reportagem. Nos momentos decisivos, ele está sempre ali. Não tem como negar, o cara tem estrela. E ainda conquistou uma marca histórica, 200 gols na carreira. Claro que é importante pra mim, fiquei feliz, sim, mas teria ficado muito mais se tivesse ganho o jogo. Acho que o importante pra gente no momento são os três pontos e não a marca pessoal. Amanhã, o Cruzeiro precisa dessa inspiração aí do Camisa 10 da Raposa para vencer o Fluminense. A receita, ele sabe bem. Tem que ser tranquilo, tem que ser frio, não pode estar desesperado num jogo desse, você tem que estar concentrado acima de tudo. É, Thiago, a torcida está acreditando muito, viu? A expectativa é de Mineirão lotado. Tem que ser assim, né? O torcedor sempre nos apoiou em jogos de mata-mata e campeonato brasileiro. sempre esteve do nosso lado. Afinal, se a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil vier... Ah, vai ser um alívio, né? Vai ser um alívio porque a gente já vem de resultados ruins, mas pode ter certeza que a gente vai classificar. É, olha, se você pegar a retrospectiva, desde 2009 o Cruzeiro não está tão mal como ele está, né? Desde 2009. No ano de 2009, o Cruzeiro foi muito mal e ele está repetindo essa dose desde 2009. Quem acompanha sabe. Ô, Mauro, você acha que o Fluminense vem um pouco abalado com a goleada aí do fim de semana que levou? Eu acho que ele vai vir para cima mesmo. Vai vir babando? Ele também não pode perder. Ele não vai poder perder. O Flu está vindo de três derrotas já, viu? É, ué. E o Cruzeiro? Está pressionado aí. Também. Está vindo de derrota, de empate, então... É, quer dizer, são dois times que vão estar meio desesperadão correr para cima do outro, né? Ô, Mauro, e o Fred, hein? E o Fred. Ele é o artilheiro aí do Cruzeiro na temporada com 16 gols. Mas, gente, o atacante não marca a oito partidas. Será que este jejum está incomodando? O Thiago Neves, que é muito amigo aí do Camisa 9 Cruzeirense, falou sobre esse assunto. Balança. Mas ele está tranquilo. Ele sabe que dentro do campo ali, os jogadores que tentaram fazer a jogada, que poderia ter passado, tentaram fazer o gol, tentaram resolver a nossa situação, tentaram fazer o gol da vitória. Então, óbvio que incomodado ele está, porque ele é atacante, ele vive de gols, né? Ele tem que estar fazendo gol toda hora e, pô, já estava com 16. O importante é que ele vem nos ajudando, não com gols, mas de outra forma, numa marcação, abrindo um espaço. Então, é bom que o Fred esteja com essa cabeça, porque a gente precisa dele fazendo gol ou não. Tudo que está acontecendo, não é que eu só estou profetizando a coisa, não. Eu falava lá atrás no Campeonato Mineiro. É fácil fazer gol no RT, fácil fazer gol na Caldense, fácil fazer gol no Boa Esporte, fácil fazer gol em vários times. A hora que chegasse o Campeonato Brasileiro, a gente ia tirar as provas, aí como seriam os jogos. Então, o Fred está realmente devendo gol para a torcida. Está devendo, mas tem crédito também, né, Mauro? É, no Campeonato Mineiro ele tem. Ô, Mauro, te fazer uma pergunta, você acha que não é a hora de entrar com o Sassá? Eu acho. Eu acho que é a bola para dar uma mudadinha só. Dá uma mudada, tenta o Sassá, bota o Sassá lá para dar trombada nos outros, ele é grandão, ele é forte. A torcida tem pedido muito ele, hein, né? Então, eu acho que seria a hora de dar uma oportunidade, nesse jogo, inclusive, para o Sassá. Mauro, mudando um pouquinho de assunto, quem também está com dificuldades para vencer é o América. A gente torceu, mas não deu, viu? Nós torceu para o Sassá mesmo. Ontem a equipe ficou no empate mais uma vez contra o Coritiba e continua na lanterna da Série B. Balança! Em busca da primeira vitória na Série B, o América tentou pressionar o Coritiba nos minutos iniciais. Neste lance, Juninho isolou a bola após boa jogada de Neto Berola. O gol mesmo só saiu no finalzinho do primeiro tempo. Felipe Azevedo mandou no cantinho para abrir o placar. Mas da reta final, o coxa dominou o jogo. O artilheiro Rodrigão, de cabeça, deixou tudo igual depois de cobrança de escanteio. O Elton Júnior quase virou para os paranaenses. O placar terminou mesmo em 1x1 no Independência. E o América segue sem vencer na Série B. Com apenas dois pontos, é o lanterna da competição. Estou buscando evolução, a gente está buscando o caminho. Eu acho que a gente vem crescendo, mas os resultados precisam aparecer. Tenho certeza que o torcedor do América está incomodado, mas ele pode ter certeza que nós somos os primeiros a estar incomodados. Agora, é o que a gente estava falando, né? Vai tomar gol assim no segundo tempo, no finalzinho, hein? Não sei aonde, hein? Porque toda vez o América aí, ele acaba trupicando num finalzinho, deixando times ou ganhar ou empatar, né? Direto o América tem levado gol no segundo tempo. Impressionante, né? Parece que o time fica nervoso. Será que cai a produção, não aguenta mais, prepara o que seria isso? Foi tão bem, né? No Mineiro, né, Mauro? Foi, foi ótimo. Poxa, empatou com o Cruzeiro, deu trabalho para outros times, né? Impressionante mesmo essa queda. Olha, gente, o Atlético conheceu as datas e horários dos confrontos contra o Botafogo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos vão acontecer apenas depois da Copa América. Atenção, olha só, nos dias 24 de julho, lá no Rio de Janeiro, e no dia 31 de julho, aqui em BH. As duas partidas, anota aí, às nove e meia da noite. Mas, neste momento, o Atlético respira a semaninha Santos, né, Mauro? Quinta-feira, o compromisso contra o Peixe no Pacaembu vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Vai ser um jogaço aí. Demais. E no domingo, na Vila Belmiro, o confronto será pelo Brasileirão. O técnico Rodrigo Santana falou um pouquinho sobre o adversário. Vamos ver. É um time que a gente acompanha bastante e sabe do poder dele dentro de casa também. Acredito que a gente vai preparar um time bem consciente do que o adversário promete dentro de casa para a gente fazer um grande jogo, fazer um jogo mais uma vez equilibrado, procurar manter essa sequência de não tomar gols e criar bastante chance de gol. Eu falo porque é o seguinte, eu torço para o Santos e acompanho o Santos. Todo mundo sabe disso, né? E aqui em Minas Gerais eu torço para Caldez. Todo mundo sabe. Agora, o Santos é o seguinte, ele quando ele joga com um time mais forte, ele joga diferente. É impressionante. Certo? Quando ele joga com um time mais fraco, ele empata, ele perde. Chegou o time mais fraco, eu não sei o que acontece com o Santos. Agora, chegou o time mais forte, o Santos joga bem. Então, o Atlético tem realmente que tomar cuidado com o Santos. Porque ele está vindo de vitória, né? Está numa colocação boa, então tem que se tomar cuidado. É um time jovem, né, Mauro? Claro. Está correndo bastante, aí tem um técnico muito bom, né, São Paulo? Ele tem que respeitar aí também. Agora, só lembrando, gente, como o primeiro jogo ficou empatado, o empate de novo, o pênalti. E quem vencer, leva. Tá bom? Tá aí. Ô, Mauro, e tem lateral esquerdo chegando no Atlético, viu? Trata-se do uruguaio Lucas Hernandes, de 26 anos, que desembarcou hoje aqui em BH. O jogador estava no Penharol e vai passar por exames e deve ser oficializado já já pela diretoria do Galo. Só lembrando aí que o Lucas Hernandes é a primeira contratação do diretor Rui Costa e chega para disputar a posição com ninguém menos que o Fábio Santos. E aí, fez uma boa partida contra o Flamengo, né, lá no Maracanã? Cruza bem. Vocês vão até acompanhar o gol aí. Chuta bem fora da área também. É uma posição carente no Galo, né, Mauro? Então, vem para somar. É, porque o Fábio Santos sempre teve os momentos bons, deu uma caída, voltou. Agora, tem que ter aí, realmente, uma pessoa à altura, vamos falar, né? Porque saiu ali, quem é que entra? Difícil, né? É, o problema é esse, né? Porque um lateral de ofício é muito difícil. Eu falei isso ontem, né? Ah, pega o fulano, pode pôr lá. Põe o outro fulano lá que ele joga lá também. Não é assim, entendeu? Não é assim. Ninguém pode jogar em três, quatro posições ao mesmo tempo, né? Não existe aquele jogador polivalente. Então, tá aí. Eu acho que é uma boa aquisição. Vamos torcer, né, para que dê tudo certo. Amanhã volto, combinado? Vamos! Um beijo, obrigada, gente, pela companhia. Tchau! A Paula volta amanhã com toda a sua simpatia aqui no Balanço.